A CIDADE NO BRASIL 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 Cheguei pra Curitiba agora Olha que tem Vai, 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 vai Galera, agora voltei pro aeroporto do Curitiba Tô indo pro Rio Aqui tá comigo Daqui pouco o Rio E aí, Lele, tu atroubei o caraca aqui, ó Em breve vem o Chacoalhane, hein Vamos lá, mãe Chacoalhane Tchau 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 Tchau